Olá, uma mãe de Orlando foi presa depois que os médicos encontraram seu bebê de apenas quatro meses com várias costelas fraturadas durante uma consulta médica. Na terça-feira, a polícia foi chamada ao centro de saúde em referência a um possível caso de abuso infantil. O médico disse ao agente que havia examinado uma bebê prematura de quatro meses que precisava de uma radiografia de tórax, porque estava em acompanhamento por ser prematura. Quando o médico recebeu as radiografias, concluiu que a bebê sofria de múltiplas fraturas bilaterais de costelas em vários estágios de cicatrização. Antes de receber o resultado da radiografia, a mãe fugiu da clínica com a criança. Um investigador do Departamento de Famílias e Crianças localizou a mãe da bebê, Vanessa Rodrigues, que foi solicitada a trazê-la de volta ao hospital para avaliação adicional. Um exame de raio-x foi feito e revelou que a bebê tinha 18 fraturas de costelas. Após ser interrogada pela polícia, a mãe da criança foi presa por abuso infantil agravado. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho